A reunião foi liderada pelo secretário municipal de educação, Aparecido Cipriano. Contou com a participação de representantes de empresas prestadoras de serviços de transporte de universitários para faculdades em outras cidades, vans e ônibus, estudantes e do coordenador do transporte do município, Flávio Júlio Nascimento. Esse foi um primeiro passo para uma espécie de termo de ajustamento de conduta para que atenda às partes envolvidas. Eles estão reivindicando que mantenha-se a data do vencimento das suas faturas, melhor comodidade nos ônibus, porque, segundo eles, às vezes troca-se o veículo por um de qualidade inferior, melhor limpeza nos ônibus, acompanhamento. Isso está no contrato e isso tem que ser respeitado. A partir do momento que a prefeitura faz um contrato, uma licitação, e essa empresa é contratada pela prefeitura, essa empresa representa a prefeitura. Então, mesmo que haja um contrato com os estudantes para o pagamento da metade do valor, eu acho que é importante que nós, como Poder Público, participamos, vamos trazer a mesa, ambas as partes, para o diálogo, para que saia daqui um acordo bom para todos, que não seja bom só para a empresa ou bom só para o aluno, mas que seja algo importante. E também julgo importante a participação da prefeitura, porque esse contrato é feito com a prefeitura. Apesar de haver um contrato entre empresa e estudante, é bom que a gente participe, que saia um documento de acordo para que possa ser cumprido de acordo com o que está no edital da licitação e que também não seja algo que muda no decorrer do ano e venha prejudicar o aluno. Entre as reivindicações apresentadas estão os cinco pontos principais. Mudanças de data para pagamento com descontos, troca de veículos, quase sempre em piores condições de uso, condições de limpeza e higiene, atrasos no cumprimento do horário e valores cobrados aos estudantes. A proposta é elaborar um documento para que os alunos e empresas cheguem a um acordo e que as duas partes saiam sem prejuízos. Uma nova reunião deverá ser marcada, porém, os valores praticados, esses, não devem sofrer diminuição, pelo menos esse ano. Olha, nesse ano eu acho um pouco mais difícil, porque a licitação está pronta, já foi feita, já foi feito o valor. O que encarece muitas vezes são alunos que iniciam o ano e depois saem. Aí diminui o número de alunos no ONU e aí passa a ser cotizado entre eles e o valor acaba aumentando para o aluno. Então é isso que acontece. Às vezes, infelizmente, falta de responsabilidade de alguns. Às vezes até falta de condições mesmo de pagar. Mas a gente precisa conversar. Muitas vezes as pessoas falam do valor, que é um pouco mais alto do que você contratasse diretamente para poder fazer uma excursão, por exemplo. O que ocorre, segundo as empresas, é que para poder fazer contrato com a prefeitura tem que apresentar todos os impostos, tudo em dia, tudo certo, e isso acaba encarecendo o valor. Mas isso também vai estar na pauta de conversa com toda a empresa e com os alunos para que a gente possa buscar o melhor para ambas as partes. Obrigado. 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 Obrigado.